E aí galera, beleza? Este é o Fosfalia Fatalis, retornando aqui com Assassin's Creed Valhalla. Bom, eu tinha parado aqui nessa parte, né? Imagina aí a fortaleza dos Thunworth. Aqui em Lancaster. Então vamos lá finalizar pra tentar saquear tudo que tem direito aqui. Tá, tem dois generais bravos ali. Achei se dá uma paradinha ali. Talvez a gente pode atingir com força eles mesmo. Olha lá, já caiu um. É, bem uma porta... Eu tô na muralha, ó. Tô bem na muralha do... Tinha pra mais rápido. Tinha. Tinha. Não! Sobrei ai! O caramba Ô, diacho Meu Deus Tá cego, hein, Fatalis Tá cego, hein, Fatalis Tá os Elite, né Tá cego Tá cego, né Tá cego, né Morre Fortaleza do Sauron Tá cego, né Tá cego, né Tô matando muito negro Olha quem tá ali Tá cego, né Tá cego, né Vá, olhos meus Ah, tem um negocinho ali, né Tego 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 I Tego Tego E Tego Ah! 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 Por si! Toma! Toma! Ah! Cara, é muito nego aqui, mano! Ah! 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 o que você está no fim, o que você vai fazer? O que é isso? O que é isso? Não me engano! Não me engano! Vem pra nossa objetiva! Vai recolher os itens! Opa! O cara veio lá de baixo! Será que tem a chave daqui ou está trancada? Vamos ver! Vai quebrar aqui! Vai quebrar tudo! Vai quebrar! Mais um mãozinho! Muito obrigado pelos suprimentos! A gente tem agora mais suprimentos! Mais suprimentos tem aqui! O que é isso? 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 Tchau, tchau. Eu não sei se fico não 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 Se me escher, Avon Ah, shit Toma. 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 Fortinho. Toma. Fortinho, danadinho. Agora todo mundo está em alerta. Ele tem os dados. Quem vai vir aqui? Você? Sustentando os dados. Aperte a oito. Sustentando os dados. Aperte-se. Sustentando os dados. Ah, de acho. Tô indo na minha frente. Um dos dados. Um dos dados. Um dos dados. Um dos dados. E aqui vem Deixa eu ver, deixa eu ver A portalesinha ali, tem um um monte de cabra O que é isso? Eu nunca vou pegar Eu nunca vou pegar Eu nunca vou pegar Eu nunca vou pegar Não vou pegar Você pode pegar Você pode pegar O que é maluco? Ah, droga, por que não deu? E por que não deu? Cadê o negócio? Ah, droga, droga. Ah, droga, droga, droga. Ah, droga, droga, droga. Cadê, 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 cadê? 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 Cadê a mira? Não deu? Cadê? 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 mesmo o E aí Não certo não Ah, droga, mudei de mira Uma flecha Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe aí, mano Sério que eu errei? E aí 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 Toma! Vem aqui, maluco! Toma! Cara, essa é muito louca, mano! Até que furtivo! Ataque aéreo! Ah, tá lá em cima! Ataque aéreo! Ataque aéreo! Ataque aéreo! Vem! Não valeu! Não valeu! Vamos caçar aqui, ó! Já que a cidade tá ruim pra achar esse daqui, vou ignorar um pouco por enquanto! Vou nessa parte aqui, ó! Vamos evadir aquela parte daquele terreno! Pra lá, né? Vamos escalar, tem que ver o outro de nós! Vamos embora! Não dá pra entrar aí! Peraí, é que eu já vim já, não já? Tem que ver o outro joelinho! Cara, o jogo de dado lá é muito difícil, mano! Você é louco, mano! Tentei ganhar naquele cara lá, não consegui não! É muito aleatório, mano! Cheguei a deixar ele com dois de vida, mesmo assim não... Não deu, não! Muito difícil! Bom, é aqui, ó! Vamos lá, um negocinho! Lá, dois tesouros, você tá vendo? Vou dar uma olhada! Tá, já tem um negocinho ali, pra afastar! Ok, então quer dizer que... Tem gente lá dentro? Bom, tem gente aqui dentro! Como você pôde se esquecer na coxa? Eu disse, a gente tinha que pôr fogo na casa para o assalto parecer real! Quê? Eu não me esqueci, você disse que ia trazer! Ah, seu burro! Eu tenho que fazer tudo! Vou colocar fogo na casa? Então, vamos lá! Olha! Essa desconhecida nos ajudou! Vem cá, Bronte! Ah, os malucos ali, ó! Che! Quem é você? Vou colocar fogo no parquinho, botão fogo no parquinho! Aí está ele! Mas tenho a impressão de que vocês não levam jeito para o que estão tramando! Ha! Essa aí acha que somos idiotas, irmão! Nós, filhos de Ragnar, temos tudo sob controle! Não, não temos! Os filhos de Ragnar? Eu conheço muitos, mas nunca ouvi falar dos irmãos Reta e Dado! Qual é o seu plano? Arrumamos aquela casa abandonada para treinar um assalto! E botamos nossos tesouros ladrentes para sentir a pressão! Até assaltantes de primeira como nós, tem que manter a forma, irmão! Melhor irem depressa! Sim! Pela glória! Por favor, venha também! Não quero fazer isso só com o meu irmão! Ok! Esse saco vai firmar nosso legado! Clãs virão rastejando, implorando para nos soltarmos a ele! Você vai abrir a porta? Nossos modos ecoarão no salão de Valhalla! E não se preocupe, brotinho! Juntos, nós faremos você crescer e aprender a lutar! Tenho a intenção que não temos muito para ensinar a ela! Vai, irmão! Como nossa conversão, arrebente essas portas como uma tempestade violenta! Abaixo de contigo e observe! Talvez você aprenda umas coisas! Estou animadíssima! Você percebe na minha voz! Você percebe na minha voz! Eu não consigo! Delicado como um corteiro! Dê espaço! Vamos ver o outro! Qual o problema? A porta não está abrindo! Use a chave! Ah, sim! Ah, ah... Onde que eu coloquei? Deuses! O machado da mamãe! Está lá dentro! Por favor! Você precisa pegá-lo para nós! Ache um jeito de entrar! Retardado, como eu disse! Retardado! 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 Entendeu? Por ali não é! Acho que a gente ia entrar! Acho que a gente ia entrar! Ah, aqui abriu agora! Retardado! Ah, aqui abriu agora! Saíu! Eu consegui entrar! Acho que passamos, mamãe! Deve mudar sua mesa! Estava na mesa? Ai que burro, perderam a chave e não sabem o que eles guardaram. Também não! Vencem! No canto, nos sacos? Vai me queimar aqui. Um saco é um bacalhau grande. Saquemos dois bobos. Um saco grande no canto. Será que é ali? Essa deve ser a chave para a porta. Um sacado da mamãe que está aqui! Sai a louca ali! Idiotas, tem morto! Retardado! Eu não me machuquei, então vocês tem sorte. Esperteza, você quis dizer. Devo ter tirado o machado da mamãe de casa sabendo que esse idiota ia esquecer. E deixou a chave no lugar. Vocês são tão úteis quanto um machado de vidro. Eu vou embora. Tch, evento concluído. A saga dos patetas, parte 1. O mundo todo logo vai conhecer os nossos nomes. Opa! Mais dois pontos pela missão. Maravilha! Fiz um evento do mundo e ainda peguei mais dois tesouros ainda. Dois tesourinhos. O negócio vem para cá agora, nessa cidade. No acampamento de Ribeirinho. Acampamento de Ribeirinho. Vamos colocar mais dois pontinhos aqui na nossa árvore de habilidades. Árvore de habilidades. Cadê? Dando furtivo. Resistência à distância. Dando de aptidão. Primeira emergência. Dando de aptidão. Chance de crítico. Dando furtivo. Vamos disparar na cabeça. Resistência à distância. Que isso daqui? Dando pesado. Hoje o dano pesado. Treinamento de resistência à veneno. Não. Resistência à veneno ainda não. Ainda? Não. Ataque leve. Seriedade de poder. Beleza. 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 Deixa eu ver. Tem um coisinho para cá, mas ele está longe. Vamos pegar essa aqui do meio. Depois a gente faz daqui. A gente toca vir para cá. 300 metros à frente. E aquela cidade lá que eu passei não foi? Vamos. 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 Dê uma olhada aqui Ah, ela é portuária Tem um negocinho ali pra quebrar Tem uma barra de lingote ali Bom, bom Preciso tomar cuidado por aqui Preciso tomar cuidado por aqui Não tem um negocinho ali Não tem um negocinho ali Não, o cara foi lá pra fora Beleza, mostrou uma entrada Vamos girar o zinha Ah, é esse pincu Mais outro pro saco Mais outro pro saco Tô ficando especialista em atacar acampamentos Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Esse arqueiro é muito louco Tem um pescando ali Tchau 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 Não morreu? Tá com dano de veneno Quem me viu, me viu Quem não me viu, não vê mais Vai pra lá, pa Tá maluco? Tchau 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 Tinha uma armadura quebrada. Esse é um grande abraço! E aí, o que acontece? É muito bem! Tive o apoio! Esse é um bom trabalho! Isso vai ser legal! Tive o apoio! Tive o apoio! Tive o apoio! Tive o apoio! Estou cheia. Vamos lá pegar esse daqui. Daqui é dos grandes, hein? Ó. Pode ficar bom. Fazer umas arminhas lá na forja. Acho que aqui zerou tudo já, né? Zerou tudo na cidadezinha. Tem mais uma coisinha amarela aqui, ó. Que coisa que eu marquei? Ali na torre. Acampamento Ribeirinho. Ribeirinho. Aqui, ó. Essa aqui é a arroba. Couro, minério de ferro. Agora temos o outro lado aqui, ó. Vou pegar aquele outro lado ali. Acho que é a segunda parte do acampamento. Opa! Me mostra. Certo. 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 Errou! Mas não sabe onde eu tô. Não sabe onde eu tô. Tá morto. Ficou vermelho aqui, mano. Ah, era um... Era um general. Era um general. Deixa eu ver como entra aqui. Talvez por cima. Isso aqui em cima, bonitinho. Muito obrigado, viu? Vamos ver pra onde vem. Vamos agora... Bom... É... Daqui... Zerou... Vamos... Redivalda... Não sei por que eu não peguei isso daqui. Por que eu não peguei isso daqui? É Redivalda... Vamos fazer essa parte de baixo aqui. Será que eu não achei esse? Bom... Vamos descobrir agora. Vamos lá, Pet Pun. Vamos lá, Pet Pun. Ah... Lançar linha. Quanto peixe tá limpo aqui. Não vai? Parte RT para riscar o peixe Eu acho que não deu muito não Você vai ali e lança ali Depois eu faço isso em off Aí eu aprendo e aprendo isso aqui em off Depois eu coloco em game play Ele andou tronco aqui rapaz Redivalda, Redivalda A gente acha que é uma vila em Será que é uma vila? Acho que eu já vim aqui, será? Não tinha vindo aqui ainda? Olha só o bãozinho fácil aqui Rapaz Bãozinho maroto ali Beleza, pegamos Agora tem aqui um artefato Não é mistério A gente sobe seguindo aqui A gente sobe aqui, sobe aqui Descobre aqui Vamos lá Sai da frente, sai da frente Isso é meio aqui Isso é meio aqui Uma desafiante se aproxima Ah, graças Pra trás, Danesa A donzela é minha prometida E não temo matar gente como você Chega Eu desisto Encontre outro campeão, milady Estranho Acabou Já pode sair Darkwing? Meu tem O que aconteceu? O sequestrador fugiu Meio molenga Pro meu gosto O que realmente está fazendo aí dentro? Oh, Céus Não Era só uma encenação Brincadeira Querido Darkwing Como pode? Vi um homem prendendo você Contra a sua vontade Tudo parte da sedução Oh, Céus Você realmente pensou Que minha vida estava em perigo E arriscou a sua própria vida Você, oh, você É tão corajosa Boa protetora Só pode estar brincando Por favor Precisa lutar por mim Vai saber o que espreita por aí Que pessoas vis podem vir me machucar Preciso de proteção Alguém forte e implacável Fique de guarda Se eu fizer Vai sair daí? Ah, certamente Ah Então tá Temos problemas Ah, ótimo Problemas sérios Quieta Ah, que infortúnio A filha de um rei Que fugiu da sua casa real Levando todas as suas joias raras Ah, ora, ora Diria que vale conferir Ah Ah Oh, oh Ah 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 E Ah É fora Isso Você conseguiu de novo Acho que estamos destinadas a fazer isso para sempre Acho que está na hora de eu ir Ainda está aí Minha salvadora Ah 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 Concluído evento do A mulher de branco de Thalworth Mistério Mulher doidinha Mistério resolvido Vamos para o próximo Tem alguém que sabe das coisas ali Acho que é o mesmo Será que ele tem alguma coisa nova? Opa Está bem Livro, equipamento, linguagem e artefato Olha aqui, onde eu vou marcar no seu mapa Um lugar que eu conheço O que é isso? Nosso ponto de interesse Mais um artefato Vamos dar uma olhada aqui Esse daqui, será? Ah, olha só, velho Máscara romana Bom saber, deixa lá Ah, vou vingar essa morte aqui Bora lá vingar aquela morte Vejo o método nesses portes Não é obra de bandoleiro Mas de guerreiro sacção bem entregado Você que vai pagar Vai ser bom Deus, está com Deus Fora, mano Cortezinho Aqui, beleza? Eu vou recuperar minhas flechas agora Oh, maravilha Que chegue a tempo do banquete do pai de todos Oh, meu Deus Engança concluída A máscara está ali a 400 metros Vamos lá pegar descobriu né semi-ironic semi-ironic e as ruínas olhada por cima até em cima e aí será romana e aí e aí e aí e aí e aí olhando tanto eu quero saber o que eles fazem com essas máscaras aqui e aí e de fato roubando bem nessa região aqui ó certo fechou e aqui já é fora de lixestein é e é fora o seguinte vou nessa cidadezinha aqui lagoa do barangodango lagoa de leaf mary tem peixe ali né e eu vou dar uma olhada nesta lagoa e agora não deu boi não o casco de servo o casco de servo o 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 titânio cara achei um titânio o titânio bem nessa região aqui ó o o certo o 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 abatido o 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 ferimentos compatíveis com armas saxãs eu sei onde procurar minha presa o o aqui em cima o 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 é melhor não chamar atenção aqui o muito longe o 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 lobis os entradas eu preciso tomar cuidado do o 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 trade of goods 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 olha lá parece mexer o 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